Já pensou em aprender a dançar com uma das participantes do Dança dos Famosos do Domingão? É por isso que o Ibaia tá aqui na Live2Dance, a escola de dança de Kati e Ju Paiva, que vai contar tudo sobre o espaço pra gente. Fica ligado! Acho que é uma realização pra você, né, esse espaço de dança. Nossa, sonho de criança, eu pequena, ensinava minhas bonecas a dançar. Eu tinha alunos imaginários em casa. Estica a ponta, levanta essa perna, pra meus alunos, da minha cabeça, fantasiava. Então isso aqui é um sonho realmente realizado. O Live tá fazendo oito anos esse ano e a gente tá numa sede que a gente sempre sonhou, sabe? Numa sede, a nossa cara, com a nossa energia, a cara na rua, porque a gente sempre funcionou dentro de algum estabelecimento, de irmos construindo a nossa história. E agora a gente tá com sede própria, que tipo, tá sendo a nossa alegria de todos os dias. Sabe quando você acorda e fala assim, ai, é verdade, sabe? O sonho saiu do papel de fato. Então, tipo, eu acordo todo dia, agradeço a Deus esse sonho ser já um sucesso, sabe? Assim, veio pandemia, todo mundo balançou muito nesse período. A gente sobreviveu, agradeço. Oh, agradeço tanto da gente ter passado por esse período. E hoje tá aqui ampliando, reconstruindo, sabe? Assim, realizada, realizada. Sonho de infância saindo de fato do papel. De onde surgiu a ideia, na verdade? O Live de Dança existe desde 2016, né? E partiu de um sonho meu de Ju. A gente sempre viveu a dança com a introdução da cidade, desde pequenininhos. Então a gente queria proporcionar isso pra todo mundo. Então a gente trouxe uma proposta, um estudo de dança pra todos os corpos, pra todas as idades, né? Então, sempre foi a realização de um sonho. Esse ano o Live faz oito anos. E o Sonho Alquadrado, nossa sede, um lugar exclusivo nosso, porque o Live sempre aconteceu, porque sempre existia na academia, dentro do centro de trabalhar, e agora é uma sede exclusiva nossa, então a família estamos sonhando. Felicidade, né? E aqui é um espaço que ele é pra todas as idades, né? Todos. Aqui a gente tem uma modalidade de dança, que pega de cinco anos até para sempre. Pra todo mundo dançar, todas as idades, a turma é muita... Na verdade, o Live é um lugar de muita diversidade. Tanto as modalidades, porque aqui a gente tem rítimos, balé, jazz, estileto, então assim, aqui pra todos os estilos, todos os gostos, todas as idades. E tem você ainda no aula aqui também? Sim, eu também, eu sou diretora, nós somos professoras, né? E aí a gente, aí que danou-se, a gente sentiu de partilha essa energia, né? E essa foi a primeira semana, né? As alunas começaram de 2019, então a gente tem acompanhado a alegria das pessoas, com a infraestrutura nova, essa fachada, que o povo quer entrar aqui pra tirar foto, a gente fica, é feliz demais, né? E já foi pensado nisso também, né? Porque dá pra fazer vídeo, dá pra gravar várias coreografias, né? A gente tem o Guil Monteiro, né? Ela que, a ideia foi da nossa proteta, Falante Negro, e aí o Guilho fez o desenho pra gente, mandou o projeto, a gente aproveitou na hora, porque tem muito a nossa cara, né? Cheia de cor, de vida, de energia. Mas assim, as duas, né? Somos formados com balé, a gente estudou a vida inteira, a dança, estudamos até hoje, a gente não para de estudar, porque a gente está me trazendo o melhor para os nossos alunos, e é a nossa realização mesmo de vida, nosso projeto de vida aqui, e vem muito mais por aí, tá? Oh! Não quero falar muito sobre o pessoal, né? Mas espero que eu te vejo no Brasil inteiro, aguardem o que eu tô dizendo. Metendo a dança no Brasil inteiro, vai ter tempo para dar aula em todos esses lugares? Já vem, calma. É uma coisa, né? Vai entender o projeto, que a gente vai entender, e quando tiver tudo certinho para sair do papel, que não vai ser nem ano que vem, provavelmente em 2016, aí a gente vai soltar para vocês, vou chamar vocês para soltar em primeira mão. Ó, vamos cobrar, viu? Agora, essa sede aqui, eu soube que tem estudante ilustre, né? Ah, tem! Mas você tá falando de danzinho, né? É, tá bem. Minha paixão! Esse príncipe encantador, que assim, encantou o Brasil inteiro, né? Um talento da nossa terra, mais um talento saindo dessa terra, que essa terra fomenta a arte. Salvador, não tem como você olhar, Salvador respira a arte, você olha os artistas dessa terra e fala, meu Deus, é diferente, a nossa terra é diferente, a arte que a gente faz aqui é diferente, isso precisa ser disseminado para o mundo. E danzinho é isso, né? É um talento que a gente precisa fazer crescer, fazer evoluir, estudar, então ele está aqui no estúdio, a convite nossa, para justamente estudar e abrilhantar ainda mais a nossa terra, o nosso Brasil, com essa arte linda dele. Ah, incrível, mas também tem uma outra estudante ilustre aqui, que é a sua mãe, né? Ah, gente, é, a mais ilustre de todas. Simplesmente, segunda que a gente inaugurou, foi aniversário da minha mãe, e ela fez, eu quero comemorar o meu aniversário em Ulisses, porque lá é o lugar que eu sou muito feliz. Então, chegou, ele encheu de lágrimas, quando ela disse assim, eu disfarcei, sabe? Porque eu olhei para o lado, tudo mais. Teve a pose. porque ela é a una mais enlouquecida por esse lugar. A energia, quando ela chega aqui, é de emocionar diariamente. Eu e Tati, assim, somos filhas, então, ela vibra por todos os meus projetos, e ela, o amor pela dança nasceu da gente por causa dela, sabe? Ela dizia para mim, eu botava você no carrinho, eu ficava dançando para você. Então, ela disse, o médico tirou você da minha barriga, a gente estava cantando música. Eu disse, gente, não tinha como as filhas não serem como são, mas veio muito dela, veio dela. A gente, na época dela, era muito difícil para ela fazer alguma modalidade de dança. Existiam os preconceitos na época, não é boa, não é uma alternativa. Então, depois que teve a gente, que ela foi se realizando pela gente, porque ela colocou a gente no balé pequena por vontade dela, porque normalmente as mães colocam os filhos, né? Onde eles acham que devem. E o balé, ele traz disciplina, ele é incrível. Então, ela colocou na gente essa vontade que ela tinha desde pequena. E foi se realizando com a gente, viramos profissionais da dança. E quando a gente montou o nosso estúdio, ela se realizou ainda mais, porque aí, abrimos portas para ela também realizar o grande sonho dela de fazer aula de dança na escola das filhas. Então, nós temos muitas turmas para adultos, muitas, de todas as modalidades, nós temos turma adulto, balé adulto, jazz adulto, em aula de ritmo, o estileto, a dança do ventre, o street jazz, que minha mãe também faz street jazz, tá, gente? Porque a gente tem justamente esse público adulto que não pôde dançar quando criança por N motivos, né? Às vezes por pessoas financeiras, por preconceito da época, por não ter conseguido, não ter nem encontrado a dança na vida aí, chega agora, quer e acha que ainda não dá tempo, não existe isso, tá? Não existe isso, sempre dá tempo de fazer a dança para a sua vida, de dançar, de fazer o que você tem vontade, o que te faz bem, que a dança, ela engrandece a vida da gente, ela deixa a vida da gente mais leve. Então, eu convido todos vocês que estão assistindo para virem dançar, não sei se é no livro não, tá? Se vier eu vou amar, mas leve a dança para a vida de vocês, que vocês vão sentir a diferença. Tá.